Prezados irmãos e irmãs que rezam conosco neste dia, neste domingo, os que estão aqui e se encontram, todos que rezam conosco através das emissoras de rádio e redes sociais, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Encontramos aqui novamente o que já caracterizou a cura do endemoniado no domingo passado, como víamos. Jesus expulsando o espírito impuro. Novamente também a proibição que eles falassem o que eles falem. Jesus realiza a profecia do servo de Javé, que não levanta voz nem grita. Isaías 42, 1 a 4. Que não precisa de publicidade. Hoje, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. A indicação do tempo, madrugada, no versículo 35, faz parte da estrutura redacional de Marcos. O termo deserto traz presente o lugar onde Deus encontrou seu povo, conforme o primeiro testamento. O lugar também, onde o profeta Elias procurava o rosto de Deus. Marcos diz que Simão e os que estavam com ele foram à procura de Jesus no seu lugar de oração. É preciso recordar que Cristo assumiu em seu corpo nossas dores. Não somente seu corpo biológico, físico, mas em seu corpo glorioso, crucificado e ressuscitado, identificado com a igreja, seu corpo sacramental, cujo pão e vinho consagrados são epifania, manifestação. A igreja carrega nela mesma as dores e sofrimentos da humanidade, aliviando o fardo pesado de tantos homens e mulheres que padecem no mundo por inúmeras razões. Ela participa desse ministério terapêutico de Jesus, o Cristo. A igreja carrega as feridas do povo e as cura, como manifesta tudo e qualquer interesse responsável pelo destino do mundo, seja no auxílio imediato ao membro do povo na rua, seja escutando as angústias de um vizinho, seja na militância de instituições e movimentos que trabalham pela vida. Jesus andou por toda a galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa nova do reino e curando as enfermidades e doenças graves do povo. A notícia a respeito dele se espalhou por toda a região da Síria. Por isso, o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por espíritos maus. E ele curava todos, grandes multidões os seguiam. Era gente da Galiléia, de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão. No evangelho de hoje, vemos Jesus com uma concisa precisão que se dirige para uma casa. Logo que saíram da sinagoga, foi para a casa de Simão. O evangelista Marcos indica que Jesus descarta a sinagoga e afirma seu ministério no espaço da casa. É a casa o lugar onde se reúne a nova comunidade e que se torna o centro de radiação da missão. Na casa, a mulher, libertada de sua exclusão, exerce a prática essencial das novas comunidades, que é o serviço. E é a porta da casa, que se reúne a cidade inteira. Jesus não se deixa reter por uma comunidade particular. Seu ministério missionário é dirigido amplamente a toda a Galiléia e aos territórios vizinhos. Em outras situações, ele tocou os discípulos caídos por terra, para devolver-lhes a confiança. Levantai-vos, não temais. E ainda, quando Pedro começa a afundar, estende-lhe a mão, o segura e lhe diz, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Gente, Jesus é muitas vezes mão que levanta, infunde força e põe a pessoa de pé. Assim foi Jesus, alguém apaixonado pela vida humana. Ora levantava o enfermo para que ele não caísse. Ora impunha as mãos a fim de que recebesse a bênção. Ora simplesmente tocava os leprosos, num gesto de proximidade. O mesmo faz no interior da casa da sogra de Pedro. Ali se tornou mão que Deus estende, a fim de reunir os desanimados, restaurar os debilitados, reviver os mortos de coração. Aqueles que percorrem, com sinceridade de coração, as páginas do Evangelho de Marcos, acabarão descobrindo que onde está Jesus, cresce a vida. Simplesmente porque ele é apaixonado pela vida que temos e que do Pai recebemos. É sabido que mesmo tendo curado a muitos, a doença, a dor e o sofrimento, continuam assolando a humanidade, como o mundo inteiro está vivendo, a pandemia, a Covid-19. Mas de uma coisa podemos ter certeza, enquanto viveu fisicamente entre nós, Jesus não viveu inerte a dor e ao sofrimento humano. Ele verdadeiramente se importava com cada um, com cada pessoa. Não conseguia ver a massa, nem se encantava com multidões. Era perito em atender um por um, ver coração por coração. Pois aprendera muito cedo que o amor, embora tenha a força de um vírus contagiante, só exerce seu poder, se olhar, tocar, conviver, acompanhar cada pessoa de forma muito particular. Ainda que o propósito de amar não seja capaz de curar e operar milagres, será o menos capaz de aliviar a dor de quem entrou no beco do sofrimento e o sofrimento de quem peregrina nas esquinas da dor. A sogra de Simão não é apenas uma das tantas pessoas miraculadas, mas ela é apresentada como ícone, uma imagem de quem verdadeiramente foi curado por Jesus, isto é, a quem o Evangelho, a Palavra de Deus, alcançou profundamente. O sinal mais convincente é a decisão de tocar-se, de colocar-se a serviço. Nela se realizam os quatro momentos do processo de evangelização proclamados por Jesus no início de sua vida pública. Ao sair imediatamente da sinagoga, Jesus indica que não há mais o que esperar. A sua missão vai para além de determinados ambientes restritos, pois exige horizontes mais vastos, águas mais profundas. Neste domingo, aprendemos com Jesus que um simples ato, feito com amor, pode cobrir um amontoado de orações, uma porção de sacrifícios e uma multidão de palavras. A sogra de Pedro só precisava ser tocada e levantada. Somos chamados, dia a dia, a aderir ao projeto de Jesus para caminhar de modo novo como discípulos e discípulas dele. Mestre, enraizados na oração que nos faz crescer na coincidência, na consciência de nossa missão como serviço à vida, aprendamos do Mestre a evangelizar, superando a tendência de tornar o seu Evangelho uma palavra nossa, que garanta o nosso público, mas com a coragem de seguir os seus passos até a cruz, convictos de que na madrugada da nossa vida, Ele não dorme e nos despertará. Anunciemos, portanto, a verdade dessa boa notícia. E nesses dias que antecedem ao carnaval que se aproxima, estamos unidos à renovação carismática católica de Viçosa na preparação e realização do Seara 2021. Lembra-nos a coordenação que o Seara deste ano terá como tema a passagem Coragem, Eu Venci o Mundo, que está no Evangelho de João 16, 23. Segundo a organização, a passagem será trabalhada nos quatro dias de encontro, de 13 a 16 de fevereiro, próximo de 8 às 21 horas. A iniciativa de realizar o Seara 100% online surge como forma de resguardar a segurança dos colaboradores e dos milhares de participantes que frequentam o retiro, que tradicionalmente acontece no espaço multiuso da UFV, Universidade Federal de Viçosa. O evento contará com 14 seminários online com diferentes temas, dentre eles, doutrina social da igreja, terapia das doenças espirituais, dons espirituais, infusos e carismáticos e formação para pregadores, com informações disponíveis na loja da RCC Viçosa. Também serão transmitidas missas, pregações, animação e outros pelo canal do YouTube Seara Viçosa. Além disso, haverá o tradicional Searazinha para as crianças. Rezemos, prezados irmãos e irmãs, pelo bom êxito do Seara 2021, que nesses dias, milhares de pessoas, através dos meios de comunicação social, possam ser beneficiadas pelas bênçãos divinas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.